Então, como é que se explica isso? A gente se encontrou do nada Era só mais uma noite de balada E quando me dei conta, suas roupas já estavam dentro do meu bar da roupa Seu creme no banheiro e o fio do seu cabelo Pela casa toda Era só mais uma sexta-feira de boteco, balada e cerveja Você foi a saideira dessa vida de zoeira Era só mais uma sexta-feira de boteco, balada e cerveja Você foi a saideira dessa vida de zoeira Foi amor de primeira Então, como é que se explica isso? A gente se encontrou do nada Era só mais uma noite de balada E quando me dei conta, suas roupas já estavam dentro do meu bar da roupa Seu creme no banheiro e o fio do seu cabelo Pela casa toda Era só mais uma sexta-feira de boteco, balada e cerveja Você foi a saideira dessa vida de zoeira Era só mais uma sexta-feira de boteco, balada e cerveja Você foi a saideira dessa vida de zoeira Foi amor de primeira A rebolada do progando é assim, ó Os corações apaixonados de Aracaju Foi amor de primeira Foi amor de primeira